Hahahaha Ele dá tchau Ela tá fazendo pose ali A pose que manda ela faz Ela dando sorguinha pra ele, ele gosta Olha que gracinha Ele beija Vai lá Vai lá Ouviu? Nossa, deve ser muito bonito Olha os caras deixando lixo aqui Meu Deus do céu O cara tá com lixo no zoológico Tem que ser muito idiota Com certeza Olha só Ele adora Olha isso Ai que lindo De uma girafa Nossa cara, olha isso Ela não vai conseguir alcançar Alcança Será que elas são agressivas? Como você sabe? Não sei E por que você tá dizendo piscina? Porque são